E ontem tivemos a volta da Libertadores, fase oitava de final. E deu ruim pra quem? Pra quem? Pro Grêmio, né? Perdeu pro Estudiantes, não deu? Ei, gostoso! O Grêmio jogou mal na noite de ontem em Buenos Aires e levou o gol logo aos oito. A Paulasa recebeu na entrada da área e colocou no ângulo. O Grêmio podia ter empatado nessa cobrança de escanteio de Luan. Cícero cabeceou sozinho pra defesa de Andujar. Bom, o gol que o Cícero não fez, Kamp fez. Foi no escanteio de Rodrigues. Kamp cabeceou bonito pra fazer o 2x0. Logo na sequência, ainda no primeiro tempo, o Grêmio descontou. E também no escanteio. Kahneman pegou rebote e fez de cuca. Foi só. No jogo da volta, o Grêmio precisa vencer por 1x0 para usar o gol marcado fora de casa a seu favor e passar pras quartas de final. E agora nós temos mais 90 minutos lá na arena e lá a história provavelmente vai ser outra. Vai, vai ser 2x0. Caramba, mas que não, né, Renata? Ah, deixa os caras tentarem. Caramba, mas que não, né, Té? Não cai um dia que vai muito bem, um ano no outro ele cai. Não adianta, tá bom? Acaba nas oitavas pro Grêmio. É, né? Já, já deu. Não vai mais. Tá bom.